A gente espera de verdade que os pequenos empreendimentos que façam parte do projeto Aprimorem suas práticas, aprimorem os atributos dos seus produtos E que isso os qualifique cada vez mais a se inserir em cadeias de valor interessantes Influenciar essas empresas ou organizações compradoras Que cada vez elas sejam mais capazes de lidar com os pequenos Entender todo o contexto que envolvia a agricultura familiar E a gente estava falando de agricultura urbana, hiperurbana, olhando São Paulo E fazendo um trabalho de articulação com os diferentes atores envolvidos nessa cadeia E olhando para a nossa capacidade de atendimento e articulação do projeto A gente entendeu que a gente deveria trabalhar não com produtores isoladamente Mas com organizações de produtores Ao falar de acesso ao mercado Olhar para os diferentes canais que estão à disposição E que essas organizações poderiam acessar Atacadistas, varejistas, às vezes menores ou maiores Como os próprios programas de compras do governo Canais alternativos que de alguma forma aproximam o produtor diretamente do consumidor Entre outros canais Tem que pensar no todo Como é que a gente vai conhecer muitos varejistas a distribuírem, a participarem E aumentarem a distribuição de alimentos produzidos por agricultores, familiares A gente às vezes tem dificuldade em chegar no mercado A gente acaba vendendo para o atravessador Porque se não for para ele, vai ser para quem? Agricultor, mercado, consumidor Esse diálogo tem que ser mais transparente E ele tem que ter um certo balanço de poder mais equilibrado A gente tem que lembrar, na verdade, a palavra soberania alimentar Então qual que é a diferença da segurança? O alimento é seguro, mas eu não sei exatamente de onde ele vem Não tenho esse contato com o produtor Eu não sei a sazonalidade dele, na verdade, se é época do ano ou não Então se eu tenho uma soberania alimentar Eu tenho um empoderamento de saber ter a minha escolha Não faz sentido, não é sustentável uma agricultura No qual o produto anda em 3.000, 4.000 quilômetros Para ver se não ser vendido A gente parece um monte de criança mimada, no fundo Porque comer tudo o ano inteiro Então a educação para a sazonalidade do alimento é fundamental O desenvolvimento de mercado local A gente acha que é uma tendência até no mundo É uma forma até de você pensar naquele problema de distribuição da produção Não só, não, como a gente vai encurtar esse caminho Também parte de capacitação Tanto a capacitação técnica quanto a administrativa dessas cooperativas Desses grupos para eles estarem mais preparados para acessar o mercado Os valores urbanos, os apelos da mídia Fazem com que os jovens se sintam pequenos por morarem no campo Se eles não sentirem que eles estão tendo a liberdade de exercer uma vocação Serem respeitados, e não é porque estão com as mãos sujas Não é porque estão trabalhando na chuva, no sol, no barro Ele descobre dons artísticos, dons culturais Dons de produção, de planejamento, de organização Música Música Legenda Adriana Zanotto